Será que ele já foi? Ora, imagine só, me pediu em casamento. Eu, a esposa daquele grosseiro, burro! Madame Gaston, casa com ele. Madame Gaston, mas que horror! Jamais serei esposa dele. Eu quero mais que a vida do interior. Quero viver no mundo bem, mas, amor, Coisas lindas para ver. E o que eu mais desejo ter É alguém pra me entender. Tenho tantas coisas pra fazer. Cartão!